Salve galera, eu estou aqui hoje com o controle arcade modelo Gênesis para Super Nintendo do Emerson Rodrigues. O Emerson viu meu anúncio no Mercado Livre e escolheu o tema e pediu para me confeccionar para ele. Então está aqui pronto o controle, já só fazer a demonstração dele aqui para estar enviando. Esse é o modelo para lembrar o Super Nintendo retro mesmo e funcionando aqui como vocês podem ver no fim o Super Nintendo ligado. Então aqui não é emulador não, aqui é o Super Super Nintendo mesmo. Vou colocar uma partidinha aqui, ver se eu sei jogar esse aqui ainda. Maravilha, na época que não tinha load, só aperta o botão de start e já está jogando, maravilha. Que beleza. Bom, é isso aí. Eu vou embalar aqui agora, mandar para o Emerson que ele está aí ansioso aí, né, para matar a saudade aí na nostalgia, jogar no Super Nintendo dele aí. E a galera que não tinha visto aí, embora tem no meu canal, mas de repente você chegou agora e não viu aí. Tem vários controles, vários modelos. Esse é o modelo Gênesis e esse é confeccionado para servir no Super Nintendo. Bom galera, fico por aqui. Aquele abraço. Valeu! Tchau, tchau.